Ô, sargento Blyton, como é que teve início toda essa história, duas pessoas presas, extorsão, motorista vindo de Uberlândia aqui pra lá, como é que teve início todo esse fato? Boa tarde. A polícia militar foi acionada por uma vítima da cidade de Uberlândia, o qual é proprietário de uma empresa de transportes aí, onde o mesmo relatou que um de seus motoristas e um de seus caminhões haviam saído de Uberlândia quando estive na Passos de Minas, na data de ontem, pra fazer algumas entregas em alguns supermercados aqui na cidade. E que hoje, por volta das sete horas da manhã, ele começou a receber algumas mensagens de alguns indivíduos, o qual relatavam que estavam em poder de seu caminhão e em poder do motorista, que esse motorista havia passado à noite usando droga em uma boca de fumo no bairro Caramuru e que após adquirir alguma certa quantia em dívidas aí, não tendo como pagar, os autores se apoderaram do telefone desse motorista, o dono da boca juntamente com mais dois autores e começaram a fazer contatos aí com o proprietário do caminhão, exigindo aí uma certa quantia em dinheiro pra poder liberar o caminhão e o motorista. Isso. E como é que a polícia chegou até a essas pessoas, chegou duas pessoas presas, como é que foi esse fato? Depois da solicitação da vítima, essa conseguiu nos repassar que o provável local onde o caminhão estava era nas mediações aí do supermercado no bairro Caramuru. Diante das informações e da característica do caminhão, as viaturas iniciaram o patrulhamento aí e conseguiram localizar o caminhão em via pública. Nesse momento a gente ligou os fatos, já conhecendo a região e tendo alguns suspeitos, a gente conseguiu abordar a boca de fumo e lá sendo localizado o motorista do caminhão. Lá também encontrado drogas, né? Isso. No local, já conhecido aí pela polícia militar, foi localizado aí 10 porções de cocaína, sendo 9 papelotes e uma porção maior, que renderia aí aproximadamente mais 30 porções. Foi localizado alguns aparelhos telefônicos aí de origem duvidosa. Uma faca foi apreendida, que foi utilizada aí pelos autores pra ameaçar o motorista aí. E durante a confecção deste evento, foi constatado que um dos autores presos nessa ocorrência de extorsão havia praticado um furto também próximo ao local, sendo a vítima tendo conseguido acionar a polícia militar só agora à tarde e reconhecido o autor e também reconhecido um dos aparelhos apreendidos nessa ocorrência como sendo o dela furtado. Quais foram as providências? Aí foram dois autores presos pelo crime de extorsão, um reconhecido pelo crime de furto mais cedo, encaminhados a depol e também o motorista foi encaminhado a depol por haver inconsistências e divergências nos relatos dele. Há indícios e suspeita de que o motorista do caminhão também tem participação aí nesse fato com o proprietário do caminhão.